Boa tarde, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. E hoje eu tenho um convidado ilustríssimo, gente. E pra ele é super boa tarde, porque ele está lá na Califórnia, gente. Ele não está no Brasil. É isso mesmo. Hoje eu vou falar com o queridíssimo professor Kleber Aparecido, professor que eu gosto muito, tem um respeito, uma admiração gigantesca. E ele vai falar bastante aqui pra gente, mas eu quero, antes de mais nada, dizer pra vocês que esse cara, ele é muita coisa, gente. E eu vou só resumir um pouquinho assim, porque hoje ele é professor associado 2 do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas e do Departamento de Pós-Graduação em Linguística na UNB, porque não é em qualquer universidade, é na Universidade Brasília, tá? E ele hoje também é Business Scholar pela Fundação Lehman na Universidade de Stanford, lá na Califórnia. Ou seja, eu estou chique demais. O canal está chique demais, gente. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é polêmico e é importante e é um tema necessário de ser falado. E, gente, vocês estão em super boas mãos. Comigo? Claro que não. Com esse professor maravilhoso. Kleber, a palavra é toda sua. Seja super bem-vindo aqui. E antes de você começar, eu quero deixar claro aqui que eu prometi uma live. Eu sei que a live, gente, ela é ao vivo, tá? Eu sei disso. Mas, durante a apresentação, vocês vão entender o porquê nós mudamos a estratégia e não fizemos uma live, mas sim uma apresentação controlada, tá? Vocês vão entender o porquê e também a importância de se discutir sobre crimes cibernéticos, inclusive de racismo na internet. Então, professor Kleber, a palavra é toda sua. Estamos aqui para escutá-lo. Seja muito bem-vindo. Olá, Fernando. Tudo bem? Olá a todos vocês que estão nos assistindo no canal do Fernando Alberto Tremusso. Eu queria agradecer muito, viu, Fernando, essa oportunidade de estar no seu canal. Você é um profissional que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pela sua competência, mas eu acredito, né, acho que você que está nos assistindo hoje sabe que o Fernando é uma pessoa que demonstra, ele é muito leve nas relações e é muito competente no trabalho. Então, quando a gente vê pessoas que são leves nas relações humanas e são competentes no trabalho, certamente me motiva. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês nesta... Aqui está o início da tarde, aqui na Califórnia, e para você aqui no Brasil, no Brasil provavelmente vai estar o talzinho da tarde, início da noite. É, início da noite já. Muito bem, professor. Eu que agradeço por você ter acreditado, assim, no meu trabalho, e acreditado nesse convite, ter aceitado e falar aqui, né, para a galera aqui do canal, que são estudantes de língua portuguesa, são estudantes não só de letras, mas também estudantes que são estrangeiros. Então, é super importante o tema que nós vamos falar hoje. Se você, por um acaso, caiu aqui de paraquedas e não está entendendo do que a gente vai falar, eu vou dizer para você que o tema de hoje é... Onde é o lugar do preto? E aí, a gente já começa com uma palavra que eu estava conversando antes com esse querido professor, que é a palavra preto. Mas eu não vou falar nada disso. Quem vai falar é esse professor incrível. Kleber, palco, a tela, a live é toda sua. Fica à vontade. Imagina, é um prazer. Mas é uma boa pergunta, né, Fernando? Por que nós estamos discutindo a questão de o lugar de preto, né? Bem, eu queria só destacar para você, Fernando, e também para você que está nos assistindo agora, que eu, fenóficamente falando, eu sempre fui negro ou preto. Mas, quando eu corriendo o tempo, eu me tornei negro. Em que dimensão é isso de você ser algo e tornar-se algo? Tem uma pesquisadora chamada Neuza Souza, Santo Souza. Ela escreveu um livro bem interessante, Fernando, chamado Tornar-se Negro. Porque, quando tem uma dimensão do aspecto de raça ou etnia no Brasil, parece que está ligado muito a uma questão de cor de pele, né? O aspecto fenóptico. E o aspecto que eu tenho defendido não é o aspecto fenóptico, não é apenas a cor, mas é justamente a postura que a pessoa tem, né? Então, eu posso convidá-se para você, Fernando, que durante toda a minha vida, eu sempre fui preto, nasci preto, eu sempre fui caracterizado pelas pessoas como negro, mas eu me tornei negro há não muito tempo. Por que razão? Bem, até 2015, para ser mais preciso, eu tinha como objetivo da minha vida fazer pesquisa na área da linguagem, mas, Fernando, fazer pesquisa sobre a minha constituição identitária era algo muito difícil, porque eram cicatrizes que, justamente, eu tinha circunscrito ou tatuado em todo o meu corpo. Quando eu falo de racismo, de injúria racial, foram questões que eu vivenciei. E problematizar essas questões para a sociedade era algo que mexia muito com o meu ego, mexia muito com o meu âmago. E aí, em 2015, eu fiz um evento em Brasília chamado o primeiro congresso internacional de linguística por causa da crítica. E pela primeira vez, no contexto brasileiro, em linguística aplicada, nós discutimos questões de raça numa mesa redonda. Além disso, em 2017, devido a uma tragédia que eu vivenciei na família, tive morte de pai e mãe, um período de 135 dias, ambos por erros médicos. Até hoje, hoje está completando seis anos, hoje, da perda do meu pai. Até de manhã eu estava muito pensativo, desde quando meus pais, papai e mamãe faleceram, eu decidi fazer pesquisa acerca das minhas próprias presenças. Então, eu considero agora, Fernando, que embora eu, fenopticamente falando, era preto ou caracterizado como negro, eu me tornei negro após a perda dos meus pais, quando eu tive justamente como desejo compreender a minha ancestralidade, compreender as dimensões linguísticas, culturais, acerca do povo onde eu vim. Então, não sei se está claro para você que quando fala de movimento Black Lives Matter, que era o movimento que houve aqui nos Estados Unidos, que surgiu desde a morte de Martin Luther King, já havia esse movimento de Black Lives Matter, mas, no contexto brasileiro, além da gente assumir uma negritude, nós temos de assumir uma pretitude. Ou seja, as pessoas têm que compreender que ser negro ou ser caracterizado como negro não é apenas o olhar do outro sobre nós, mas é o olhar de nós próprios. de nós próprios. Aliás, Fernando, filosoficamente falando, nós somos pesquisadores. Pesquisadores. Para eu pesquisar as dores do outro, eu preciso pesquisar as minhas próprias dores. E lidar com as minhas dores não é algo fácil, é algo muito complexo. E eu preciso de lidar com as minhas próprias dores e compreender as dores dos outros. Então, eu acho que é essa dimensão que a gente tem sobre ser negro e preto e tornar-se negro e tornar-se... ser negro e tornar-se negro. Ficou claro o que eu quis dizer com essa comparação? Acho que agora fica mais claro da gente entender, inclusive, a questão do movimento. Porque, de acordo com a legislação, a gente sabe que é preto, mas o movimento, a negritude, ela é um movimento que só as pessoas realmente que têm propriedade para falar é que sabem o que significa. E é importante a gente ter esses espaços de conversa para que isso seja conhecido de todos. Porque, assim, às vezes é, claro, por ignorância, porque existem pessoas estúpidas no mundo inteiro, a gente consegue ver isso desde os governantes até o mais pobrezinho, mas existem pessoas que, por mais que tenham conhecimento, não têm essa informação desse movimento, de como acontece. Por exemplo, no meu caso, conversando com você, eu falei, olha, eu não tenho propriedade, eu não tenho domínio sobre isso, eu quero aprender também. Então, acho que esses espaços de diálogo são muito importantes para a gente. Para a gente, que eu digo, eu, por exemplo, para eu entender o que eu estou querendo dizer, compreender, saber como conversar, saber ouvir, porque é muito diferente. Muito bom. Super claro. Super claro. Agora, agora eu fico mais tranquilo. Vou fazer um adendo ao que você falou agora, Fernando? Claro, perfeito. O que você falou, que eu achei que foi muito interessante o que você mencionou. E sobre essa busca pela nossa própria negritude, nossa própria ancestralidade, eu acho que tornar-se negro é você estar sensível às demandas sociais. É você compreender que as dores que você passa são as dores do outro também. E é diferente um pouco do movimento estadunidense, né? Porque nos Estados Unidos, se alguém chegar para você e chamar você de nigger, que é negro, soa de uma forma pejorativa. Ao passo que o americano, o estadunidense, o afro, o estadunidense, ele se denomina I'm black, eu sou preto. Eu acredito que é esse movimento que nós estamos vendo no Brasil. Porque, infelizmente ainda, o brasileiro, ele não compreende a natureza multidiversa que nós temos, né? As pessoas acham ainda que no Brasil é um país que não é racista, um país onde não existe, existe uma democracia racial. Eu discordo em todos os gêneros possíveis, né? Nós estamos se dizendo de um país onde existe um racismo epistêmico, existe um racismo estrutural, existe um racismo basilar, um racismo fundante na sociedade. Onde, se você pegar os dados do IBGE, por exemplo, fica para você que está nos assistindo agora, pegar os dados do IBGE, você vai perceber que, embora o IBGE te dá algumas características, que é uma mistura, uma confusão de etnia barra raça, eles falam de cor e falam de raça, há também pessoas que se denominam tonalidade chocolate, por exemplo. Ah, eu sou chocolate branco, eu sou chocolate, eu sou diamante negro, eu sou marrom bombom, enfim, a pessoa não abriu uma negritude. Então, por isso que eu falo, Fernando, que conforme a pesquisadora Neuza Santos Souza nos ensina, a questão não é você ser, mas é você se tornar. Quando alguém se torna, ele justamente vai ter essa dimensão muito mais política e não mais fenóptica apenas, né? Bom, assim, esse assunto é tão interessante porque, por exemplo, nós, como professores de língua portuguesa, claro que cada um com o seu aprofundamento, né? Mas quando eu falo, por exemplo, dos povos tradicionais do Brasil, a gente fala dos caissaras, a gente fala dos quilombolas também, por exemplo, povos de terreiro e etc. Sim. E muita gente não entende, não sabe a origem, não sabe, inclusive, a origem de palavras do nosso português do Brasil, né? Que vem da África que vem de tantos outros lugares, enfim. E eu acho, assim, é um achismo, eu queria até perguntar isso para você, o que você pensa sobre, eu sei que está um pouco fora do tópico, mas se essa falta de ensino sobre a ancestralidade, e aí eu não digo da ancestralidade do negro, da ancestralidade do... não, estou falando da ancestralidade do Brasil, dos povos originares ali, a gente sabe que tem mistura, esse multiverso aqui, essa quantidade de pessoas que tinham no início, portugueses, indígenas, povos africanos, porque não era uma pessoa, eram povos, eram diferentes etnias, se essa falta desse ensino também seria um dos fomentadores ou caracterizadores desse racismo que a gente consegue presenciar tão fortemente ainda na sociedade brasileira, se essa falta de conhecimento da base, do surgimento do Brasil, porque, por exemplo, igual você estava falando agora, sobre o brasileiro ter esse movimento dos Estados Unidos, que é diferente do Brasil, infelizmente, a gente ainda imita muito o que os Estados Unidos fazem, a gente imita muito o que a Europa faz, é uma coisa que a gente acaba, às vezes, desqualificando a nossa própria cultura, colocando a cultura do outro em voga, como se fosse melhor, e, às vezes, a gente não consegue perceber que, por exemplo, o boom da Europa naquele momento foi a base de mãos negras, de mãos escravas, então, assim, mãos escravizadas, então, assim, de repente, essa falta desse conhecimento, não do conhecimento, mas do ensino disso, seria, do seu ponto de vista, um dos caracterizadores desse racismo, que aí eu já não sei dizer se é um racismo estrutural, se é um racismo institucional, não sei, que aí eu já, de novo, foge do meu conhecimento, eu só sei o que é racismo, eu não consigo distinguir o que é estrutural, o que é institucional, inclusive, eu acho que você vai explicar isso para a gente também, mas fica essa outra pergunta aqui para você também. É só uma ótima pergunta, né, a sua colocação foi excelente, viu, Fernando, o que eu tenho defendido por meio de pesquisas, viu, Fernando, é que nós temos de combater os racismos, os racismos, e dentro, eu não estou muito, embora tenha escrito algumas coisas para tentar mostrar para a sociedade o que é um racismo estrutural, o que é um racismo estético, o que é um racismo em vários níveis, né, que nós temos de racismo hoje, mas eu acho que nós temos de pensar em mecanismos para combater os racismos, os racismos. E uma das condições para a gente combater os racismos é por meio de uma educação antirracista, né, não tem como eu combater racismo se eu não tiver uma educação antirracista. E essa educação antirracista, Fernando, ela tem que ser resgatada mediante as histórias e não as histórias. O que eu percebo hoje é que nas nossas escolas públicas, de uma maneira geral, o que nós falamos são histórias ditas para as pessoas, né. Por exemplo, existe uma história que fala que a América foi descoberta por Cristóvão Colombo. É uma história. Para mim, uma história é que o próprio Cristóvão Colombo foi um grande perseguidor dos povos originários da América. Foi alguém que justamente tinha o desejo de inserir a América num processo de colonização. Esta é a visão que a história me ensinou. Não há história. Agora, o que eu penso também, Fernando, é que a gente hoje acredita que para a gente resolver ou ter uma educação antirracista é por você inserir apenas uma disciplina na grade chamada História da África, por exemplo. Isso, na minha opinião, é muito paliativo para nós resolvermos ou temos uma educação antirracista. O que nós temos de entender é que para ter uma educação antirracista, se eu tivesse a oportunidade de estar dentro do MEC, dentro de uma diretoria que trabalha com a diversidade linguística e cultural, a primeira ação que eu proporei no MEC como diretor ou como assessor era o quê? É criar na escola mecanismos para o aluno entender as variedades linguísticas que ele fala. A partir de uma compreensão das variedades linguísticas que ele fala, ele vai ter uma dimensão, Fernando, de que nós falamos no Brasil não é português de Portugal. Então, a minha colega Rosa Virgínia, Rosa Virgínia era uma grande pesquisadora da UFBA, escreveu algo que eu achei bem interessante, tanto ela falando também da Leila Gonzalez. As duas diziam que o que nós temos no Brasil hoje é um português de Portugal. O que nós temos no Brasil hoje é um pretoguês, entende? Então, as marcas de africanidade elas estão presentes hoje. na morfologia, na sintaxe, na pragmática, na semântica e assim por diante. Só que quando fala de questões de raça no Brasil, a gente fica, Fernando, pensando em palavras, entende? Ah, eu não vou falar a palavra denegrir, porque denegrir é uma palavra que reflete o racismo. Ou, ah, eu não vou falar o bajur, porque a bajur é o local onde eram colocados os escravos. enfim, perceba, é colocada várias dimensões acerca do que, do nível da palavra, entende? O que nós temos de pensar não é o combate do racismo no nível da palavra. Eu tenho que combater o racismo no âmbito das ações, das praxologias, entende? E quando a gente trabalha com esse aspecto, eu vou estar fazendo a que a Angela Davis já dizia, ela escreveu, grande pensadora negra, ela dizia que numa luta antirracista não basta não falar ou não ser racista, é preciso de ter uma luta antirracista. Então, que nós, Fernando, tenhamos o contexto brasileiro, por exemplo, o que aconteceu recentemente com a morte do nosso irmão Floyd nos Estados Unidos. Quando o irmão Floyd faleceu nos Estados Unidos, que era o corpo negro que ele vivenciou, assim como outros corpos negros são assassinados tanto no Rio quanto em São Paulo e vários outros locais, Belo Horizonte, Brasília e assim por diante, o que eu aprendi na época que eu estava na Pensilvânia, na Penn State University, quando havia as passeatas manifestando a indignação pela morte de Floyd era uma indignação feita por homens brancos e pretos, por homens e mulheres, era por meio de cidadãos e não se entende? Então, quando existe esse movimento chamado Black Lives Matter, não quer dizer que nós defendemos as pessoas que foram os percussores desse movimento, estão achando que apenas vidas negras importam. O que nós estamos dizendo é que deveríamos valorizar as vidas dos negros e nós negros e nós negros não somos tratados na sociedade como humanos, nós somos tratados como animais já por vários séculos. Vinde, por exemplo, os dados que nós temos da própria Covid. Nas pessoas que morreram de Covid, Fernando, cerca de 63,9% foram mulheres negras e que criaram seus filhos sozinhas. Então, se 63,9% foram mulheres negras que criaram seus filhos sozinhas, nós temos no contexto brasileiro hoje cerca de 63,9% das pessoas que foram afligidas por Covid que são órfãos de mulheres negras e estão sozinhas. E a pergunta que eu me faço é uma pergunta do cunho político, político de politicagem, mas no formato de política de Estado. A pergunta que eu me faço é para a gente refletir juntos aqui. o que o Estado brasileiro fez para acolher essas crianças que são órfãos de mulheres que foram negras e criaram seus filhos sozinhas? Que ação foi feita, por exemplo, no âmbito do Estado, não no âmbito de governo? A minha discussão, eu não gosto, viu, Fernando, de politicagem. O que eu gostaria de pensar é em ações propositivas. O que foi feito para ajudar essas pessoas? em outras palavras, os corpos negros hoje, a cada minuto, são assassinados vários corpos negros, a cada poucos minutos. Até minha colega Sueli Carneiro, recentemente fez, ela foi agraciada com o prêmio de honores causa pela UNIB, ela fez uma menção na fala dela que eu achei bem interessante dela. Ela trouxe dados acerca do apartheid, e hoje, mesmo nós estamos num país onde se diz que não existe apartheid, a nossa população negra, ela é assassinada muito maior do que na época do apartheid. Então, essa é a pergunta que eu queria trazer para você que está nos assistindo agora no canal do Fernando. Para que a gente possa desapartizar a sociedade, a única forma de fazermos isso é por meio de uma educação antirracista, uma educação que vai valorizar as culturas minoritarizadas, que vai valorizar o saber lá do gueto, a língua do gueto, a língua da coab, a língua das comunidades marginalizadas. Em síntese, Fernando, o que eu tenho defendido por meio de textos e artigos é o seguinte, é que nós negros fomos sempre colocados à margem da sociedade. O que nós queremos agora é que os corpos negros, as temáticas negras e pretas sejam colocadas no centro da sociedade. para colocar nós no centro e colocar a branquitude fora do centro, não é isso que eu estou propondo. O que eu estou propondo é que haja um diálogo entre a branquitude e a pretitude e a negritude. Quando pretos e brancos sentarem juntos para pensar a sua constituição identitária, a sua constituição linguística, a sua constituição cultural, nós vamos minimizar os problemas que nós temos na sociedade. Porque, conforme dizia o próprio Nelson Mandela, as pessoas aprender a odiar e as pessoas têm que aprender a amar umas às outras. Aquilo que a própria Bell Hook já escreveu sobre a pedagogia do amor. O que a gente propõe hoje é uma sociedade que possa refletir aquilo que o Martin Luther King, o Mahatagand, até o próprio Jesus Cristo já dizia no Sermão da Montanha. Trate os outros da forma que você gostaria de ser tratado. Eu não gostaria de demonstrar preconceito para que nenhuma outra pessoa. Isso já foi dito. Então, eu acho que tem essa dimensão. A dimensão de que a diversidade, a hétero, a diversidade, a pluridiversidade, a multidisciplinaridade, ela é algo que nos faz ser brasileiros. E aí, para terminar, eu acho que num país racista como o Brasil, nós precisamos de ter uma educação antirracista. Aliás, se pudéssemos hoje ter uma outra bandeira do Brasil, além de ter ordem e progresso, a gente poderia colocar vidas negras importam ou vidas marginalizadas importam ou vidas de pessoas que foram escravizadas importam, as vidas indígenas importam, as vidas dos surdos importam e assim por diante. Acho que essa que é a grande temática, assumir essa negritude na nossa constituição identitária com o povo brasileiro. E fazer essa integração, de que não é o negro, ah, é porque esse tema só se pode ser falado, dialogado por pessoas negras. Não, a Rux também falava muito disso, da questão de quando eu tenho que pensar sobre, quando aquilo me faz refletir sobre. Então, é interessante quando a gente trabalha sobre isso. Quero lembrar para vocês o seguinte, vocês podem deixar os comentários aí, porque a gente vai responder, a gente não, o professor Kleber vai responder numa próxima live, mas eu quero que vocês fiquem aí, aproveitem porque ainda tem mais, ok? Bom, e agora nós vamos falar um pouco mais sobre o porquê estamos fazendo essa live controlada, que não é uma live porque não vai passar ao vivo para você, mas porquê que estamos fazendo dessa maneira controlada, porque é uma experiência um tanto quanto ruim, amarga, desconfortável e que não deveria mais acontecer em pleno 2022, que na verdade aconteceu em 2021 e em 2022 se repetiu e é um assunto que me deixa um tanto quanto irritado em saber que isso ainda existe, mas o professor Kleber vai explicar um pouco mais do porquê estamos fazendo dessa maneira controlada, qual foi o porquê dessa estratégia nossa aqui. Professor, fica à vontade. Então, Fernando, a gente decidiu juntos fazer essa live controlada devido a uma situação muito triste que eu vivenciei no dia 4 de outubro de 2021 no período matutino, período vespertino, um ataque cibernético racista em um evento que eu organizei com colegas de Genebra e também da USP, na época o professor Joaquim Dócio, da Universidade de Genebra, meu supervisor, juntamente com o professor Limário de Menezes. Então, parte da tarde, no dia 4 de outubro, eu tive esse mesmo ataque, continuou o ataque, numa sala privada, onde eu estava orientando meus alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. E para minha surpresa, viu, Fernando, não foi apenas um ataque. Quando eles me atacaram, ciberneticamente, com imagens sensuais, com imagens totalmente pornográficas, como a fala de comandos, eles não estavam atingindo apenas o Kleber, eles estavam atingindo uma comunidade, né? Porque eu não sou ninguém, né? Aliás, onde eu cheguei hoje se deve a várias outras pessoas que me auxiliaram nesse crescimento profissional. Para você, acho que você me conhece, né, Fernando, sabe, né? Eu sou de Barretos, na interior de São Paulo, de um bairro muito, não de uma classe privilegiada, né? Eu nasci no bairro Nogueira, meu pai foi, minha mãe, ela auxiliava na casa, mas por muito tempo também trabalhou pegando algodão, né? Então, se você parar para pensar, a junção de um ferroviário com a pessoa que não teve a oportunidade de adentrar os berços acadêmicos esplêndidos, talvez não dava para ter uma formação cultural, linguística, né? Automaticamente, então. Mas quando eles me atacaram, Fernando, eles atacaram a minha identidade, eles me atacaram a minha ancestralidade. Só que esse primeiro ataque eu fiquei muito mal, né? Por em torno de seis meses, né? Eu fiquei justamente tomando medicamentos, né? Controlados, porque não adianta a pessoa falar que racismo é mimimi, né? Racismo é um crime e a pessoa que pratica crimes, elas têm que estar na cadeia e infelizmente no primeiro ataque nós não conseguimos colocar na cadeia a pessoa que fez esse ataque porque era necessário justamente descobrirmos o local, descobrimos o computador, mas não descobrimos a pessoa que fez esse ataque. E para minha surpresa, ao eu chegar aqui em Stanford, num departamento que trabalha com educação, o departamento freiriano, por essência freiriano, que vê a educação como aula para a transformação social, quando eu estava numa banca na Universidade Federal do Piauí, uma banca de um aluno brilhante sobre as comunidades marginalizadas no Piauí, sobre orientação da professora minha amiga Beatriz Rodrigues, eu sofri um outro ataque cibernético nessa banca de defesa de qualificação de doutorado. E depois, eu, mediante as minhas, os contatos que eu fiz no Brasil, eu formalizei isso por meio de um boletim de ocorrência novamente, pedi apoio para a República Federal, do Distrito Federal, e agora está sendo avaliado por eles e com as instâncias jurídicas e institucionais necessárias para crimes cibernéticos no Brasil. E eu queria terminar, Fernando, dizendo que cada crime que nós negros sofremos é uma cicatriz que desvela sangue em nossos próprios corpos. Só que eu, Fernando, aprendi na escola da vida, não na escola da vida, de que quando alguém te agride, você não deve fazer da agressão a sua mola propulsora, a sua mola de resposta. Eu digo a esses ataques cibernéticos, a esses hackers e haters, de que se eles queriam mudar a dimensão que eu tinha da minha constituição identitária, eu vejo esse ataque como uma mola propulsora para eu valorizar a minha identidade linguística, cultural e étnica. Eu acho que se queria justamente me desmotivar, esses ataques cibernéticos racistas foram justamente mola para eu continuar nessa luta. A luta, não quero dizer, Fernando, que a gente vai transformar a sociedade. Aliás, eu acho que é muito difícil nós podemos contribuir para movimentos de transformações sociais. Agora, transformar a sociedade é uma coisa que não depende apenas de mim, depende de um coletivo. e para finalizar, Fernando, por eu trabalhar com uma perspectiva de raça agora no ensino de línguas, como recuperar autoestimas, como motivar as pessoas, eu acredito muito na perspectiva umbuntu, porque na filosofia umbuntu, ninguém é, nós somos. E hoje, Fernando, olhando para você na tela, e você que está nos assistindo agora, eu não sou ninguém, eu sou apenas o reflexo daquilo que você me vê nos seus próprios olhos. É isso que a filosofia umbuntu, ela prega, ela preconiza de que nós não somos ninguém, nós precisamos do outro. Isso o próprio Paulo Freire já dizia, Paulo Freire falava que nós somos a condição do vazio, para a gente ser um ser completo, nós precisamos do outro para ser completos. Então, em síntese, Fernando, hoje, a minha filosofia de trabalho, de vida, é o quê? É fazer das cicatrizes que pessoas já me causaram, atos de amor. Eu acredito, como o Bell Hook já dizia, que para que a pessoa que praticou crime, ela, só se serve para você, o primeiro crime foi mais uma cicatriz no meu corpo, mas eu consegui estancar justamente essa cicatriz por meio de apoio de outras pessoas. Aí veio o segundo ataque, e novamente, e esses ataques cibernéticos racistas que nós temos se deve justamente a um processo que eu chamo de politicagem de uma forma geral, uma politicagem ideológica, uma politicagem que nós temos e não uma política propositiva. Eu acho que a política propositiva hoje é de você valorizar os outros e de ver o outro como um ser importante para a sua cultura como cidadão brasileiro. Quando a gente fizer isso, quando a gente conseguir transformar as nossas cicatrizes em atos de amor, nós vamos resolver todos os problemas da humanidade, porque a tônica máxima é de amar o próximo como a ti mesmo. e quando você ama o próximo, amar, nesse versículo, é bíblico, ele faz menção de que amar é a palavra agape. Agape é a que denota justamente o amor pautado em princípios e o maior princípio que nós temos é de respeitar o próximo. Esse é o maior princípio, esse é o maior legado que nós temos. Quando a gente ama, ou seja, a gente agapamente trata outra pessoa, eu queria até brincar com as palavras no trocadilho, nós temos que amar as pessoas agapamente, não amar as pessoas agolpemente. Hoje que nós vivemos na sociedade, são golpes no tórax, na dorsal, no braço, são golpes. Então vamos agora a ter uma perspectiva lá no grego de amar agapamente, de respeitar os outros, ver o outro como um cidadão, alguém que vai se tornar você completo. Eu acho que essa dimensão ideológica é uma dimensão muito importante para a nossa reconstituição como cidadãos não brasileiros, cidadãos planetários. O que eu proponho, até o Mohan fala, muito bem, o Mohan menciona, que nós temos de ter uma cidadania protagonista planetária. Eu tenho que saber e agir e reagir no mundo. E a base para a reação no mundo é o respeito ao próximo. Essa é a condição sine qua non. Sem dúvida. Eu acho que a gente vai precisar de muito mais tempo para poder discutir, discutir não, dialogar mais sobre isso. E eu tenho certeza que todos que estão aqui vão querer que você volte, mas eu vou insistir. Se você quer que o professor Kleber volte nesse canal, você tem que deixar o seu like, você tem que deixar o seu comentário, você tem que se inscrever. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou deixar aqui alguns dados do professor Kleber, do grupo de pesquisa que ele faz parte, para vocês acessarem, para vocês irem nas redes sociais deles, para vocês irem, inclusive, lá no canal do YouTube deles, que é incrível. Gente, tem tanta palestra incrível lá. Gratuita, gente. É gratuito, tá? Você não vai pagar nada. Olha que incrível. Educação de qualidade gratuita. É possível. E para a gente encerrar esse momento, esse momento aqui, porque eu tenho certeza que vão vir outros. A pergunta final é, aonde é o lugar do preto? No seu ponto de vista. O lugar do preto é onde ele quer estar. Diferente daquilo que dizia nosso grande inspirador Milton Sambil, em uma reportagem publicada na Folha de São Paulo, ele falava que existia um lugar para o preto na sociedade. A sociedade via um lugar lá na base da pirâmide. Isso é um dado que nós temos até hoje. Só que, eu acredito hoje, inspirado em Milton Santos, um grande geógrafo preto da Universidade de São Paulo, reconhecido a noris causa em várias universidades mundiais, ele dizia dessa importância da gente reconhecer que, infelizmente, nós estamos na base da pirâmide. Mas aí, Fernando, o que eu queria para finalizar, destacar, é que nós precisamos de pensar em mecanismos de ascensão social. E a única forma de nós ascendermos socialmente na sociedade brasileira é por meio da educação. Não há meios para a gente não ascender. Não tem outro meio. Isso pro une a expansão das redes federais, a valorização dos saberes nas unidades públicas brasileiras. Eu acho que uma condição imprescindível para nós entrarmos somente à política de cotas no Brasil, que nesse ano celebra 20 anos da política de cota. E tem gente que acha que a política de cota é uma política paliativa. Eu discordo dessa forma de pensar. A política de cota é uma política de reparação histórica aos corpos negros no Brasil. E, para nossa surpresa, hoje a universidade está muito mais preta por causa de cotas no Brasil. E aí, para terminar, Fernando, eu digo para você que o lugar de preto é onde ele quer chegar. Por exemplo, levando com a relação às minhas histórias de resistência e de existência, de perseverança, um menino franzino, pequeno, na época, hoje eu sou mais alto, hoje eu tenho 1,96, cresci, né, fisicamente, e tentei crescer na filosofia do filme de pensar por meio do outro. Eu jamais, Fernando, voltando no túnel do tempo, fazendo menção àquele filme do Segredo de Benjamin Button, onde ele volta no túnel do tempo, eu não conseguiria me imaginar, depois de alguns anos, de calgar um patamar com o professor visitante numa universidade de Stanford, que hoje é a segunda melhor universidade do mundo. Eu nunca imaginaria que o menino franzino do ABE, do ABE, Cristiano de Carvalho, do bairro Vila Nogueira, acenderia socialmente por meio da educação. Eu jamais imaginaria que esse menino franzino conseguiria estabelecer elos de contatos com vários corpos negros nos Estados Unidos, tais como Angela Davis, Patrícia Hill Collins, a própria Sotero Maia, que é irmã do Barack Obama e com o Barack e o Rousseau Obama. Eu jamais imaginaria que esse corpo negro franzino iria com pesquisadores tais como Lequete Macalela na África, Sinfrey, Bullock, Maconi no Zimbábue, Salicocó, Mafã no Congo, e que estabeleceria parcerias com mulheres negras e valorizando os saberes negros tais como Selic Carneiro, Jamila Ribeiro e também Milton Santos. Eu jamais imaginaria que talvez na minha praxe eu iria refletir ou refratar o que Abdias Nascimento já dizia ou que o próprio Milton já dizia há muito tempo atrás. Eu jamais imaginaria que um corpo negro vindo de uma periferia iria defender o preto gays àquilo que a Leila González já dizia e a valorização dos corpos negros. Em síntese, o que eu queria destacar, eu queria terminar, Fernando, com a citação. Se você me perguntasse hoje quem é você, Kleber, eu não vou falar da minha graduação nem do meu mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tem um poema de pessoa que eu admiro muito chamada Cacá Poeta. Pode segui-la depois nessa rede social. É arroba Cacá Poeta C de Kleber Cacá Poeta ela escreveu É assim que eu me defino hoje. Eu tenho várias identidades e eu não tenho ponto final porque eu estou em constantes travessias e que nós possamos atravessar esse momento sócio-histórico de valorização da cultura negra. Pois o lugar de negro é na escola. O lugar de negro é na universidade. E que nós possamos ter não uma universidade na proposta de uma única mas de uma pluriversidade. Diversidade que consegue criar na prática de uma forma praxológica os ideais de Paulo Freire de Darcy Ribeiro e Milton Santos. Quando a gente conseguir fazer os ideais desses três pensadores alicerçados com os ideais de Capinguelim Monanga de Milton Santos e de Abdias Nascimento nós vamos ter uma sociedade brasileira muito mais inclusiva onde vai ver o negro como uma ponderante para uma constituição identitária que saiba dos seus direitos mas que exerce os seus deveres e que sabe que o lugar de preto é onde ele quer e o lugar de preto é onde ela quer. Então é isso que eu penso é isso que eu tenho feito e vamos motivar as pessoas porque se o professor hoje tivesse a condição de ser um assassino ele seria um serial killer porque ele consegue numa sala de aula matar trinta ou quarenta pessoas. Então que nós possamos deixar de ser assassinos de sonhos e possamos ser motivadores de sonhos e para a gente fazer isso a única coisa que tem é a pedagogia da esperança e a pedagogia da resistência e isso já dizia Paulo Freire nós temos de esperar não do verbo esperar mas o verbo esperançar então vamos esperançar para que o lugar de preto seja onde ele quer onde ela quer. eu nem sei como encerrar esse momento porque eu estou em êxtase gente então assim eu só posso agradecer e eu concordo plenamente o lugar do preto é onde ele quer ele é capaz é onde ele deseja chegar ele vai chegar e claro que a gente precisa sim de políticas públicas a gente precisa sim de diálogo para que mais pessoas marginalizadas da periferia e aí não é só o preto aí é qualquer pessoa pobre sem acesso tá precisa de educação porque só a educação consegue mudar assim destinos né a gente vive hoje uma era que tudo é muito fácil né a geração da facilidade mas não é bem assim gente o mundo real é bem diferente então eu espero que vocês tenham amado essa live que não é uma live na verdade mas assim vocês tenham amado esse momento com o professor Kleber que vocês queiram ele aqui de volta porque eu já estou aqui ó chavecando o professor Kleber para ele voltar já tenho ideias aqui ó com ele tá professor muito obrigado eu estou muito agradecido muito grato pelo seu tempo porque eu sei que é suado o tempo gente o cara tá lá nos Estados Unidos trabalhando tá assim demais mas muito obrigado pela confiança do meu trabalho e enfim obrigado obrigado e obrigado e obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente professor eu vou deixar todas as suas redes sociais disponíveis aqui na tela pra todo mundo no final desse encontro você quer falar mais alguma coisa? não eu queria só fazer um agradecimento especial a você Fernando viu um agradecimento especial a você o que nós precisamos hoje na sociedade é mais Fernandos né eu acho que você me inspira como homem negro você me inspira como educador você me inspira como cidadão né eu acho que se nós tivéssemos os nandos no Brasil essa pauta antirracista já teria superado o que nós precisamos é de pessoas como você Fernando eu acho que você tem uma função social de contribuir para um efeito borboleta eu acho que a borboleta quando ela bate as asas no oriente acontece um furacão no ocidente eu acho que essa live e o seu canal ele tem o efeito borboleta pode ser que poucos vão assistir mas as pessoas que vão assistir vão ter acesso a um efeito borboleta e essa ação de bater as asas vai justamente criar furacões no nosso país e eu acho queria agradecer por você existir e por você fazer parte de nossas próprias vidas eu acho que a sua existência é a minha existência e a sua existência se torna a minha reexistência e eu acho que do outro eu me se torno completo e eu acho que não teria oportunidade de ter mais completo hoje se eu não tivesse oportunidade de ter interagido com você muito obrigado por esse evento de aprendizagem muito obrigado eu tô emocionado agora gente obrigado professor enfim eu sou seu fã te admiro muito admiro o seu trabalho tudo enfim muito obrigado de verdade pela confiança e gente obrigado por vocês estarem aqui obrigado por estarem inscritos no canal por comentar aqui nesse vídeo que o professor Kleber vai voltar para responder as perguntas porque eu sei que vocês vão fazer e sigam as redes sociais lá do grupo do professor Kleber sigam o professor Kleber em todas as redes sociais leiam os textos porque são incríveis enfim a gente se encontra no nosso próximo evento eu espero que vocês tenham gostado um beijo para vocês obrigado professor fica com Deus e até a próxima gente tchau